Saudações a todos, meu nome é Jezrel, sou médico radiologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, conversaremos sobre esta imagem. Ok, temos aqui a nossa imagem, trata-se de uma tomografia computadorizada do abdômen, corte no plano axial com contraste oral e venoso. Observe contraste oral nas alças intestinais e observe contraste venoso aqui na horta, na veia cava, nas veias renais, no próprio parênquima renal e observe que ao redor do rim deveria ter apenas gordura aqui, mas há essa opacidade com aspecto ora denso, ora mais reticulado na região peri-renal. Compare com o espaço peri-renal do outro lado, aqui é o normal, apenas gordura ao redor do rim. Aqui temos essa opacidade distendendo o espaço peri-renal. Isso aqui é hemorragia peri-renal, então sangramento. Só que temos uma outra estrutura, aqui tem um pedacinho do parênquima renal realçado e aqui tem uma estrutura com densidade de gordura, só que não é do espaço peri-renal, porque tem parênquima renal aqui do lado. Portanto, isso aqui é um tumor com densidade de gordura e densidade de partes moles no parênquima renal, na superfície. Ele teve um crescimento exofítico e ele se rompeu espontaneamente ou em decorrência de algum pequeno trauma, se rompeu e causou essa extensa hemorragia peri-renal. E veja que a densidade é semelhante à densidade do subcutâneo, então um tumor com conteúdo gorduroso no rim com hemorragia espontânea. Trata-se de um anjo-miolipoma renal. A presença de gordura macroscópica num tumor renal faz o diagnóstico tomográfico de anjo-miolipoma renal. A imensa maioria das vezes é confirmado na estopatologia. Lembrando que existe anjo-miolipoma pobre em gordura, onde a tomografia não mostra gordura, mas você pode encontrar gordura na estopatologia em pequena quantidade. E aqui a representação estopatológica de um caso de anjo-miolipoma renal. Aqui o parênquima normal. O branco aqui é a gordura, os adipócitos e tecidos moles aqui entre as áreas de adipócitos. Chegando mais perto, aqui temos o tecido adiposo maduro, adipócitos maduros. Aqui o parênquima renal normal. E observe vasos calibrosos dentro dessa estrutura e células fusiformes também dentro dessa lesão. Aqui mais próximo, observe que esses vasos têm as paredes muito irregulares. Ora tem uma parede mais espessa, ora tem uma parede mais fina no mesmo vaso. Observe aqui uma parede que aqui está bem fininha, aqui está mais espessa. Então, são vasos mal formados. São vasos tumorais mal formados. Os adipócitos são todos maduros e, além disso, você tem áreas com músculo liso. Portanto, anjo-miolipoma renal. Ok? Neste vídeo o objetivo era esse, mostrar aí uma imagem típica de anjo-miolipoma renal, neste caso com hemorragia espontânea. Obrigado e até o próximo vídeo.